Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos a Songs of Six aqui no canal do Arca, mas por aí ter vocês comigo, vou pedir pra vocês já descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês E desta vez, galera, eu tenho um plano aqui que eu quero executar com vocês, por isso que eu trouxe vocês pra cá, né? O plano eu já meio que contei o que vai ser lá no episódio anterior, né? Só vamos dar uma repassada aqui, o que nós fizemos, no último episódio nós construímos essa região, nós começamos a construir essa região aqui, tem muito trabalho aqui sendo feito, né? Nesse momento, nossa pedreira tá indo muito bem, obrigado já, aumentei a quantidade de pessoas trabalhando aqui, inclusive, né? Provavelmente anões Nós também ampliamos aqui com um novo laboratório, então tem espaço aqui pra produzirmos mais tecnologia, o que é maravilhoso, inclusive isso aqui pode produzir 1K de tecnologia E nós temos aqui exatamente 1K disponível, alocamos 4.7, aqui tem 4.7 mais 1, é, a gente tá no limite aqui basicamente, né? Preciso de mais pessoas aí pra gente conseguir produzir mais tecnologia, pra ser muito sincero Vou colocar mais 5 empregos aqui, provavelmente humanos vão trabalhar ali porque eles adoram essa parte, né galera? Bom, enfim, o que que eu tô fazendo aqui, galera? Eu habilitei aqui pra galera construir as casinhas deles, porque eles estavam reclamando justamente que eles não tem onde morar Aí é justamente aqui embaixo, ou seja, eu preciso aumentar a quantidade de casas que eu tenho aqui embaixo de fato, né? Então deixa isso aqui acontecer Nós vimos que nós temos espaços aqui pra criar mais campos aqui de cultivo e tudo mais, eu tenho alguns planos pra gente fazer isso aqui muito em breve, tá bom? E agora, galera, o que que nós queremos fazer? Eu disse pra vocês que nesse episódio nós vamos fazer uma parada diferente E nós vamos mesmo, tá? Deixa eu até colocar aqui um pouco mais devagar isso aqui Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Se nós formos construir um work crafting Uma... cadê? Alvenaria? Não O que é? Refining? É refining, definitivamente é Mas eu quero uma funelaria, tá vendo? Eu quero uma funelaria Eu preciso aqui de muita coisa, né? Os anões adoram trabalhar aqui, o que é maravilhoso, mas eu preciso desbloquear isso Então vamos desbloquear isso inicialmente, tá galera? Vamos clicar aqui E vamos clicar... onde está a funelaria? Acabei de ver ela É isso? É você? É Toy Smith Exato, destrava a funelaria, certo? Então desbloqueamos, perfeito Ou seja, neste momento a gente consegue criar a funelaria Que é basicamente o trabalho de refinar aqui, né? Uma funelaria Vamos criar uma zona grande aqui, galera Porque eu quero que a minha economia, ela seja voltada pra isso, tá? Então a zona que a gente vai criar aqui é uma zona grande, tá? Vou criar ela bem grandona aqui, ó Esse tamanho aqui, mais ou menos Cara, eu quero ela desse lado, só que agora que eu me reparei que isso aqui é uma casa, né? Eu não vou colar ela ali, não A gente vai ter um espaço de três aqui E eu vou colar ela desse outro lado aqui, eu acho Aí a gente vai colar ela desse outro lado aqui Tá ótimo, a gente vai fazer isso Pum, pronto, ok Nós queremos aqui colocar algumas colunas Vamos botar aqui Hum... Acho que essa coluna pode ser assim Talvez aqui Sério que eu tô um pouquinho aqui pra cima Eu tô zoando É Vou colocar aqui Sustenta lá, né? Tá Deixa eu ver, galera Assim fica faltando aqui embaixo, né? Então eu boto uma aqui e daria Já Eu não quero colocar uma ali Talvez se eu colocasse Uma zona assim E outra assim E outra assim Mas eu não quero isso Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Teria que ser aqui de fato Tá, então se eu descer isso aqui um pouquinho pra baixo Beleza, agora deu certo Agora deu certo Pronto Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Vou botar várias fornalhas aqui Deixa eu aumentar isso pro máximo possível Você colocar as de cá, não Acho que assim eu vou tampar esses... Eu vou ocupar esse espaço melhor Ah, fala sério Faltou um espacinho aqui Bota aqui, perfeito Daí nós colocamos aqui 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 E aqui, certo? Certo Nesse caso aqui Eu vou colocar fornalhas Até lá embaixo Perfeito Daí nós precisamos De fornalhas auxiliares O Aqui eu vou precisar Dessas auxiliares aqui Pra gente ter Elas trabalhando em 100% Certo? 38 76 74 44 74 Ah, que não dá? Sério? Porra Deixa eu tentar alocar isso aqui, galera galera porque eu realmente preciso aqui dá né E aí tem oito e daria dá para colocar de dois assim 92 95 98 100 perfeito agora preciso armazenamento é mais um armazenamento não vou conseguir colocar aqui nunca né bom aqui dá pronto beleza ainda bem que não entendeu E daí nós vamos colocar um lugar para entrar aqui um lugar para entrar aqui eu não vou colocar desse lado aqui definitivamente não e aqui certo vão ser os lugares para entrar desse lugar maravilhoso então funcionaria vai ser construído aqui a gente vai gastar muito material nela vai gastar mas tá ótimo cara eu coloquei a armazenamento azul ano e pronto e tem que pronto ok não deixa isso aí ser construído deixa vamos fazer mais estradas aqui desse lugar galera assim pronto deixa as estradas e acontecer e talvez eu devesse fazer outra parede aqui para bloquear o som e talvez não fosse uma ideia e é e na real eu quero não fazer isso eu sou inteligente e bloquear até lá em cima e daí a gente vem com construir estrutura estrutura de pedra mesmo daqui até lá em cima certo beleza porque galera essas paredes aqui elas costumam bloquear o som tá isso é uma coisa que nós vamos precisar aqui então isso é o nosso próximo projeto e enquanto isso que nós vamos fazer aqui nós vamos importar e vamos fazer mais uma importação aqui deixa eu ativar isso aqui rapidinho ativar trabalho para ativar os dois aí eventualmente nós precisar deles mesmo eu tô tentando importar na real nós já vamos importar minério aqui e cara e pode encher metade do nosso minério aí tá quanto espaço eu tenho para minério e eu não tenho nada para minério e aí vamos colocar aqui eu gostaria de colocar algumas caixas para minério aqui cadê pode botar aí cinco caixas para minério a gente vai investir pesado nisso agora tá galera 10 caixas para minério tá ótimo isso acontecer tá faltando pedra nesse lugares é normal a pedra em todos os lugares aqui nós vamos fechar né tá ótimo tem problema nenhum que parei de dupla para bloquear o ruído e tá ótimo certo eu espero que o ruído não chegue muito forte nessa nesse lugar aqui não a gente colocou duas paredes justamente para dar uma bloqueada né não sei se vai ser o suficiente mas é o riso ele disse trabalhando aqui embaixo beleza tem um pouco de pedra aqui para ser coletada que ainda não foi pega e tem uma galera trabalhando aqui na pedreira né então vez eu tenho que alocar mais gente aqui tá mais cinco pessoas trabalhando aqui e aceitar mais alguns anões meus anões estão bem felizes isso é bem ruim cara eu basicamente o acesso acesso a comida preferida deles tem incomodado os outros caras tá deixa eu ver uma parada aqui é que eu posso diminuir a quantidade de pessoas aqui né e diminuindo essa galera aqui eu realmente vou precisar de um lugar para eu vou precisar plantar mais trigo e colocar o máximo de pessoas aqui trabalhando no trigo e inclusive é hora da gente aceitar mais orques aqui simplesmente porque a gente tem espaço para esses caras trabalharem né vamos deixar as coisas acontecerem o que tá tendo problema tá faltando pedra né essa é a grande verdade o estoque de pedra tá negativo de alguma forma consegui essa proeza e aqui tá faltando manchão não eles conseguiram pegar os machos para completar aqui o trabalho de macho né porque eu não preciso de cinco pessoas trabalhando aqui o atahel e não é trabalhador suficiente deveria ter deixa eu aceitar aqui de novo turismo aí a galera para ficar mais tristes ainda o acesso dele está incomodando nós estamos comprando nós temos bastante carvão talvez eu tenho que começar a exportar para carvão galera isso aqui argila o carvão deixa eu até olhar isso aqui e eu tenho espaço para muito carvão aqui né esse é o problema a direção do carvão não é tão alta não é tão alta não é uma deterioração pequena para ser muito sincero cara tá tá ruim isso aqui tá começando a ficar ficar positivo de novo a lealdade tá subindo felicidade e tal então vamos muito cuidado com isso aqui não vai dar ruim né beleza ok e não tem bastante grão de novo a galera tá produzindo pão enquanto tá ótimo né beleza e nós temos peixe também né temos peixe ficar sem comida não vai ficar agora agora talvez a gente fica sem comida preferida da galera isso pode acontecer e nós temos os vegetais é tranquilo e aqui tem cinco pessoas trabalhando justamente para fazer mais a mais e mais muito né acho que isso aqui tá ótimo beleza eu preciso que isso aqui fique pronto mas para isso eu preciso de pedra basicamente aí eu tenho madeira estocada eu tenho bastante madeira estocada é o inclusive eu vou derrubar essas árvores aqui e vamos derrubar elas já vamos trocar essa madeira aí para não faltar né enquanto tá acho que tem bastante trabalho aqui dentro para ser feito e tem muita gente trabalhando aqui na pedraria também deixa eu colocar a vinte pessoas aqui você tá mais uma galera e aí tem mais anões aí que nós vamos precisar deles né 136 anões 135 humanos humanos querem vir para cá já estão achando o lugar perfeito só que não dá né para a gente deixar só os humanos aqui agora tem uma galera tem uma galera que tá sem casa onde é e aqui em cima o alto seja mais casa aqui então e deixa vamos fazer isso e aqui em cima e aqui em cima é uma e duas e duas aqui né tá ótimo aqui deixa essas casas aí acontecer a galera faz as casas deles aí eu tenho bastante gente sem se bem que já arrumou né não aqui embaixo agora aqui embaixo é o problema e aqui embaixo é o problema agora realmente precisa de mais casa lá né onde é só designar o lugar para galera construir se eu não estudando o material necessário para eles também então tem isso poderia começar a ofertar argila para esses caras eu acho que eu acho que os eu acho que vocês pegou argila não pega e aí eu acho que é aqui na parte de acesso exato né não vocês não querem agir vocês querem pedra cortada a pedra cortada é mais complicado e querem bastante tecido também é a gente vai ter que aumentar nossa produção de tecido galera com certeza eventualmente nós vamos aumentar lá aqui enquanto tá tranquilo deixa as coisas irem enchendo aí cara eu tenho muita arma meu deus eu deveria tá começar a exportar isso é muito sensato a exportação exportação e é que a gente tá com arma aqui a partir de 174 itens e acima de 229 a gente começa a exportar tá bom a galera trabalhando aí tranquilo armas Qual que é a taxa de deterioração de armas e para a gente só para saber oito por cento ao ano cara deteriora bem até seria menos que isso mas não é uma bela deterioração diga-se de passagem tá nós precisamos de de uma de pedra né um gentilmente tipo muita gente e isso a gente acha pedra aqui galera ela até aqui em cima não tem pedra Uau vai ter só aqui ó e deixa eu dar a ordem aqui de cortar essa pedra aqui então porque tá faltando o meu Deus Uau E aí o que a gente tem para hoje tem uma galera que tá reclamando sem casa ainda Onde é e aqui ela é na mina de pedra então tem que fazer mais umas casinhas desse lado o cara eu vou fazer isso aqui de madeira porque eu tô reportando mais capturas hoje vamos torcer para que as capturas de peixe amanhã sejam melhores ou para isso não é legal né não vou fazer de madeira não vou fazer de pedra para os caras elas vão ficar puto se a gente fizer isso E aí 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 E agora deixa a galera trabalhar né galera que é realmente não tem muito que a gente possa fazer nós precisamos de pedras as pedras estão usando pegas Enfim né toda essa questão aí ocorrendo acidentes e seus sujos ficaram feridos ou não eles hoje diz deixa a galera e trabalhando aqui trabalhando aqui pegando pedra e assim vai né talvez essa mina de pedra seja pequena talvez seja mas a hora que a gente tem para hoje o menos comida a gente tem bastante eu deveria tá talvez exportando vegetais que a gente tem bastante quantidade a quantidade de comida tá estável até bem estável dá para reclamar não é mas o que tá faltando é pedra tá deixa eu tentar dar uma regulada aqui nas pedras galera eu já volto com vocês o que galera fiz um projeto bem grande aqui agora eu ampliei nossa fazenda de grãos tá a próxima pressão que eu vou fazer vai ser na fazenda de algodão mas por enquanto na fazenda de grãos nós temos aqui 30 empregados agora trabalhando nela para tirar o máximo de grãos possível dela porque porque dessa forma nós vamos poder reativar nossa padaria um bom poder reativar nossa padaria eu vou reativar ela aqui com 15 pessoas por enquanto e para mim tá ótimo certo tem um monte de gente querendo vir trabalhar aqui exatamente orques para preencher esses lugares aqui essa nossa produção eu vou deixa ouvir quanto tempo falta aqui falta três dias vamos esperar esses três dias aqui pessoal porque daqui três dias que que eu vou fazer eu vou justamente ampliar a nossa fazenda de algodão né deixa ela ela produzir mais uma vez aí deixa ela produzir mais uma vez vai dar bom deixa eu ver como é que tá aqui eu provar uau tá com bastante livestock olha só interessante galera a gente vai exportar isso automático exportando argila e vamos exportar livestock e ela pode exportar 100% para ser muito sincero é porque lá em só que vale uma grana tá lá em só que vale uma grana vou esperar aqui com seis dias eu vou fazer uma grana vou fazer uma grana agora para pintaria tal Beleza o mano é quase lá quase pegando a fazer na colheita de algodão aqui beleza né eu fiz um harvesting tá ótimo Ok e agora deixa eu de fato a refazer ela aqui galera como é que eu vou vou refazer ela vou fazer bem parecido com o que eu fiz na outra nem vou trazer no máximo para baixo possível e ela até consegue vir mais que a outra mas para ficar padrão vou trazer ela só até aqui e seria interessante talvez ampliar ela para cá mas eu acho que que assim já tá bom tá certo e deixa eu pensar galera talvez ampliar para cá e aí eu vou ampliar ela dessa forma eu vou precisar de 129 algodões eu acho que eu tenho isso certo tenho a deixa eu e cavar água para cá justamente para fazer isso fica mais produtivo e precisar de bastante produção aqui nessa parte do algodão vamos subir isso aqui também até lá em cima e tá ótimo né aí só que ficou muito bom e vou para estrada aqui também e aí embaixo porque não oi e seria interessante talvez trazer isso aqui até aqui embaixo certo certo tá ótimo ok vamos deixar a galera trabalhando aí vai ter muito espaço para os orques trabalharem agora quantidade de orques aqui aumentou muito né mas justamente porque eu tô trabalhando já tem algum tempo nessa parte da produção de comida o que que eu vou fazer galera eu vou colocar mais pessoas produzindo ciência aqui e a grande parte nossos humanos produzindo ciência não é para colocar tudo ela dá então a gente vai fazer isso e a louca todo mundo né e não dá nada não o outro a galera sem casa é justamente galera aqui embaixo e a galera aqui embaixo é mais tranquilo porque é porque basta eu ativar e essas paradas aqui e ativo isso aqui tá ótimo beleza beleza e a gente tem pedra finalmente tem pedra nem acredito nossa aqui que difícil foi ter pedra a gente tem a funilaria aqui também mas por enquanto a gente não consegue fazer nada com ela e seria maravilhoso terminar terminar a alvenaria mas por enquanto também não consigo fazer nada com ela eu estou conseguindo trazer minério de ferro e bastante carvão aqui cadê um outro minério já que não cara e provavelmente porque eu comprei pedra talvez e eu realmente não estou conseguindo trazer minério de ferro interessante é a única coisa que a gente está importando nesse momento minério de ferro e aí e aí e aí e aí e aí e exportando bastante argila e mesmo de vez opus eu fiz não quero e atroquei alguma coisa que eu não podia nem sei o que era porque o de argila é foi o de argila exatamente o de argila então vamos voltar aqui para a argila deixa os 50% aí tá ótimo exportar a argila e vamos fazer grana né galera quanto que eu estou ganhando por argila inclusive deixa eu ver estão pagando alguma coisa da argila? 3, não é muito é que a gente está com couro couro a gente nunca teve né então tudo bem até porque couro a gente está transformando em armadura tá bom poderia colocar mais gente aqui fazendo armas deixa eu colocar uma galera aqui fazendo armas e vamos aceitar esses orques aqui eu acho pronto aceito os orques porque os orques querendo ou não é uma belíssima mão de obra aqui né galera ó vocês podem ver só tem orque aqui agora isso é muito bom eles ficam felizes de trabalhar nas fazendas tá então deixa eles aí isso aqui está sendo construído a gente vai ficar um tempo aqui sem produzir sem produzir roupa que não é o ideal mas que está ok interessante ter mais anão né mas os anões estão bem bravos muito bom o acesso o acesso está aumentado agora para eficiência alimentar e tal em teoria é para a produção de pão está ativa de novo e de fato ela está um pouco vai começar a faltar grão mas estou ok a gente está exportando os paranauê aqui né o que eu tenho de excesso de fato a gente está exportando um instante a gente não pode exportar não é por enquanto é isso mesmo não dá para fazer muito mais não eu poderia ampliar minha produção de pedra aqui mas eu acho que está ok com tudo esse card de pedra a gente comprou muita pedra da última vez e está tudo bem eu acho eu acho que eu vou tirar essa importação de pedra aqui na real vou tirar essa importação de pedra aqui por enquanto vamos ficar só com a importação de minério agora porque realmente eu preciso dela galera a importação de minério é importantíssima eu não pretendo minerar eu pretendo que a minha a minha funelaria ela trabalhe basicamente com as importações mesmo cara está chegando em tudo ah você não está chegando ali ó tem alguns lugares aqui também que você não está conseguindo e aqui embaixo também você não chega né tá eu preciso de um zelador aqui embaixo também galera isso é importante para a gente acho que eu vou colocar esse zelador aqui deixa esse zelador que você construiu né a gente precisa dele dessa vez a gente tem material de construção né finalmente né acredito cara nossa demorou muito deixa a galera fazer o que tem que fazer aí por que que você não está importando por que que você não está importando não estou entendendo o nível de importação está aqui tem vários impérios vendendo por que que eu não estou comprando minério automático ah tudo bem não é isso não era para estar por que que não está não vou segurar a mão um pouquinho e ver se esse minério vai chegar se não chegar a gente vai comprar dá mal mesmo mas porque eu não tenho uso mas eu tenho uso está aqui meu uso está justamente aqui hum eu não sei sinceramente não entendo galera em teoria isso aqui está para importar muitos itens de 500 itens é para importar não está importando não sei por que compra tudo aí daria só 21 hum está aqui por conta disso importar vou importar vamos ver o que que vai dar hum aqui ainda falta algodão ah está zoando os caras gastaram todo o algodão e não fizeram o que tinha que fazer maravilhoso deixa eu ver se eu tenho algodão no mapa velho do céu eu não acredito que eles fizeram isso como é que fizeram tem algodão mas está lá em cima tá então a gente está sem produção de algodão né por que porque os maravilhas do meu povo aqui esqueceu de comprar algodão basicamente com os dias tirando esse pequeno detalhe ai que ótimo tá deixa eu começar a exportar aqui também deixa eu ver uma coisa quanto que eles me pagariam pelos vegetais 6 tá bom 6 é alguma coisa né vamos botar a exportação aqui de de cadê já estou exportando tudo aqui volta aqui exporta você exporta metade acima de 301 itens nós vamos exportar beleza montei 301 e daí a gente exporta o resto fechou fechou eu provavelmente vou ter que fazer mais uma uma sessão de importação exportação em algum lugar né tá faltando espaço ali já mas tá ótimo tá minério é pra tá vindo compra aí porque nossa funelaria tem que trabalhar ela começou a trabalhar agora e aí pegou alguma coisa ali né basicamente ela transforma nove consome nove carvão e nove daquilo ali pra transformar em quatro quatro bagulhacks tá bom e esses bagulhacks nós vamos utilizar provavelmente todos eles aqui né né provavelmente pra ter pedra lascada tendo pedra lascada a gente vai conseguir importar e exportar também legal ah tem um caminho aqui né tem uma lógica aqui tem um caminho aqui deixa eu fazer um um mais uns esquemas de importação e exportação galera isso aqui é um dois três deixa eu parar isso aqui um pouquinho quatro cinco certo certo agora o que que é isso aqui meu importação ou exportação isso que é exportação beleza ah vamos com esses aí meu depois a gente faz os outros esse aqui tá ótimo por quê? porque eu preciso de materiais pra exportar de fato né seria interessante deixar mais orques virem cara seria na real eu preciso muito terminar isso aqui falta muito algodão eu preciso comprar esse algodão pra ser muito sincero vamos comprar o algodão tá o algodão galera pra que aquilo ali funcione eu tenho que dar um pause aqui na tecelagem porque senão eu vou consumir todo o algodão tá a gente tem que dar um pause lá porque senão não vai rolar basicamente isso a quantidade de humanos diminuiu muito né alguma coisa aconteceu deixa eu ver lealdade dele porque o acesso a preferência alimentar tá ficando ruim e dias de comida também e na religião o enterro não aconteceu por isso que eles estão chateadaços né ok eu daqui a pouco eu vou falta muito pouco pra gente dar o próximo passo galera falta muito pouco só que falta entendeu o que falta algumas tranqueirinhas aqui que a gente tem que tomar cuidado tá deixa vamos pegar esse algodão aqui vamos pegar esse algodão aqui alguém quiser subir lá e pegar aquilo lá maravilha tá não vou reclamar não a galera reclamando que tá sem casa vamos aqui em cima né a galera aqui em cima tá reclamando que tá sem casa vamos aumentar a vila aqui agora nossa lealdade dos humanos tá descendo muito a gente vai ver o que que rolou a gente vai ver o que que rolou galera o que que rolou com os humanos serviços palcos e lavatórios é o que eles estão reclamando basicamente tá palcos tá aqui eu queria muito ver até onde o palco tá chegando mas não tá conseguindo não tá me deixando ver mas em teoria isso aqui tá aqui isso aqui serve pra isso aqui pra isso aqui então ótimo em teoria eu tenho palco aqui também não tem um palco aqui não tem sim o que eu não tenho ah que eu não tenho um lavador não tem sim lavatório tá ali tá então o que que tá faltando galera eles reclamaram ali reclamaram muito esse aqui que atende essa galera não na real galera o problema é comida mesmo tá já vai ter a colheita só de ter essa colheita aqui eu acho que a galera já vai ficar mais feliz só de ter aquilo ali eu acho que a galera já vai ficar mais feliz eu posso aceitar mais uma galera aqui? posso eu vou aceitar eles e eu vou colocar mais uma galera pescando beleza e deixar o restante aqui pra continuar trabalhando essas fazendas vou colocar mais 10 aqui aqui já tá no máximo e aqui também já tá no máximo né perfeito ok então é isso eu preciso de fato de algodão é isso que tá faltando aqui pra gente ok deixa deixa o tempo passar aqui mais um pouquinho galera só pra eu ajustar isso aqui eu já volto com vocês um segundo ok galera vão tem porque a nossa ovelaria finalmente ficou pronta porque que ela ficou cara aconteceu muita coisa aqui na real a nossa ovelaria ela já tinha ficado pronta e agora a gente tá conseguindo aqui de fato derreter né os minérios que a gente tem deixa eu até tirar uma cara daqui inclusive tá galera que não tá muito feliz cara orc tá querendo mudar pra cá de monte tem serviço tem serviço pros caras então os caras querem vir pra cá entendeu mas vamos lá a galera ficou ferida aqui né tudo bem vamos lá o que que aconteceu nossa funelaria ficou pronta tá certo então nós estamos derretendo mineral aqui fazendo ferro que era uma coisa que a gente precisava urgentemente né então finalmente nós temos metal aqui de alguma forma inclusive isso aqui a taxa de geração é de 6% tá certo ok bom saber a gente tá guardando isso aqui em algum lugar aqui não vamos ver isso aqui nós vamos começar a guardar aqui coloca 5 caixas pra isso ah coloca uma caixa por enquanto pra isso aqui uma caixa é o suficiente e pedra 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 bota duas caixas aqui pra isso tá ótimo então pronto então nós estamos fazendo isso aqui com isso né com um pouquinho de metal que a gente começou a produzir nós conseguimos terminar aqui a alvenaria a alvenaria agora ela faz pedra cortada tá vendo o que significa que nós estamos prontos pra ir pro próximo nível o que que é o próximo nível galera é basicamente habilitar as próximas coisas que vão nos trazer felicidade aqui né primeiro ainda tem que estabilizar isso aqui as coisas não estão estabilizadas tá tem faltado comida tem faltado muita coisa por isso que a quantidade de orcas que nós temos aqui agora tá gigantesca tem 400 cidadãos aqui sendo que deles 142 é orca a maior parte que a gente tem agora são os cretonianos né não é esse o nosso objetivo nós queremos ser na maior parte os dondarianos então a gente tem que melhorar isso de alguma forma então tem muita coisa aqui pra gente fazer tem uma galera ferida e tem um cara que sofreu um acidente ok acidentes acontece né acidente aqui dentro da carpintaria na produção de de coisa o que você tá produzindo aqui é você tá produzindo arro né seria legal colocar uma galera aqui pra produzir mais arro eu vou tentar empregar todo mundo aqui pra ver se eu consigo trazer mais gente pra cá olha só agora tem mais dondarianos querendo mudar pra cá tá vendo vamos autorizar esses caras que nós estamos precisando deles autorizar esses caras aqui a gente precisa dessa mão de obra aqui justamente pra trabalhar nessas carpintarias e outros lugares desse tipo tá certo porque galera com as carpintarias a gente vai conseguir fazer mais armas armas é uma das coisas que a gente tá exportando tá aqui até ó cadê exportação de armas tá aqui tá vendo qualquer nível só que atual é 225 praticamente tudo que passa 229 itens a gente tá vendendo tá vendo então a produção de armas aqui é importante pra nossa geração de economia aqui mesmo né outra coisa é que esse lugar aqui já ficou lotado de animal tá vendo então provavelmente eu vou querer fazer um outro só que o próximo que eu quero fazer eu quero fazer um que nós nós vamos conseguir tanto ter couro quanto ter inclusive isso aqui talvez não precise de tanta gente que a arte de trabalho é baixa talvez eu possa diminuir aqui a quantidade de gente não precisa de tanta gente aqui não é como mais gente produz um pouco mais né definitivamente ah ah não vou pensar sobre isso aqui mas o fato é que eu acho que eu vou fazer outra pastagem agora pra produzir couro e comida pra gente tá certo galera é isso já tem muito local de trabalho aqui agora a nossa produção de comida finalmente deu uma uma segurada uma estabilizada nós temos cara a gente precisa colocar mais padeiro na verdade agora tá faltando padeiro galera literalmente tá faltando padeiro precisa de padeiro por quê? porque nós não estamos conseguindo consumir o nosso cereal todo por incrível que pareça uau essas árvores aqui vai de madeira também madeira também vai ser importante pra gente enrobei pronto ok enche a a bodega aí de árvore aceita a galera aí perfeito ok vou ir aceitando mais alguns anões aqui vou encerrar esse episódio espero que vocês tenham gostado mas compartilha vocês comigo aqui na Brasso aqui até a próxima tchau tchau